Ladies and gentlemen, sejam bem... Caralho! Bem-vindos! Não, eu ia falar bem-vindos, é vagabundo. Olha lá, olha lá! Caralho! Acabou, acabou, acabou. Era aquele bagulho que você tava falando. Eu falei... Isso aí, tem que tomar cuidado. Entendeu? Isso aí tem que tomar cuidado. Bola de pelos, né? Toma xarope de cerejeira. Não, mas também aqui, pô, já tá mal frio. Aí a gente tem que trocar de roupa, olha lá. Todo mundo de moletom. Aí sobrou essa roupa aqui. Aí eu encosto aqui, geladão. Eu consigo, você nesse look, eu consigo imaginar muito você... Dirigindo um táxi. Trabalhando no armazém. Total. Eu ia falar isso. Numa placa de ferro, o bicho logo tosse. Cara, eu imagino muito você naqueles bancos que tem aquelas bolinhas de madeira. Eu sonho é ter um banco dentro. Isso aí é maneirão, tá? Porra! Isso aí é maneirão. O pai do meu amigo Diego Bahia tinha no táxi dele. Você é louco, cara. É bonzão. Igual aqueles cachorrinhos também. Maneiro, filho. Aqueles cachorrinhos ficando em cima ali do painel que você dá a cabeça. Cabecinha, a cabeça. Bom, sejam bem-vindos a mais uma mesa do Jogos. Ao meu lado, Léo Ferreira e Santiago Mello. Uhul! Chama. Luca Mendes e Vitor Amar. Yes! Agora é que eles não falaram porra. Obrigado, irmão. Obrigado. Fala com a audiência. Eu fui tentar fazer um negócio e ele me ignorou, pô. Ele ia fazer um mau negócio aqui. Qual que era o negócio? Vai, vem comigo. Ah, não sei de novo. Não sei de novo. Vitor Amar e Luca Mendes. Yes! Aí a gente ensaiou antes, pessoal. A gente tá tudo ensaiado aqui. É que nem lá na Copa do Cabral, a gente faz um Jogos Absurdos. Não conheço, não conheço. Que é o Jaca. Cara, não faz ideia. E aí o meu macacão, o do Rodrigo Marques, é muito pequeno, tá ligado, mano? É muito pequeno, pô. É muito pequeno. E aí a gente, na hora de... E agora com vocês? Rodrigo Marques e Thiago? É, bingão e aí, M. Aí eu pego a mão dele e levanto assim, mano. Só pra dar aquela marca. O ovão do Rodrigo tá dividido. Em quase todos os episódios da Copa do Cabral. E o Rodrigo, hein? O Rodrigo cada dia é mais mimado, tá? Cada dia é mais mimado. Eu vou falar, não tô nem... Fala, fala. A gente tá saindo da gravação do Cabral o semana passada. Aí tava gravando o programa normal. Depois tinha que trocar de roupa pra gravar o Jaca, né? Que é esse quadro que o Ventura falou. E aí, tipo assim, grava dois episódios por dia, saca? Tem vezes na diária que grava os dois episódios de uma vez. E aí depois, no final do dia, grava os dois Jacas. Mas dependendo da diária dos convidados, você grava um episódio e um Jaca, outro episódio e um Jaca. Depende do diário. Até tudo bem se estão comigo, né? Aí esse dia, esse é isso. Você grava o episódio, depois grava um Jaca. Depois grava outro episódio, depois grava outro Jaca. No intervalo pra sair, pra eu trocar de roupa, tá saindo do estúdio assim, o Rodrigo olha pra mim e fala assim, meu irmão, é sério isso? Eu gosto muito da sua imitação. É sério isso? Aí eu fiquei só olhando pra ele. Eu falei, o que, Rodrigo? Eu falei assim, bicho, vou ter que trocar de roupa duas vezes. A coisa que quem morou com o Rodrigo espera essa frase dele. Ele é isso, cara. Aí eu olhei e falei assim, Rodrigo, eu sei que isso é muito difícil. Mas a gente tá com você. A gente acredita que você é capaz. Você vai conseguir passar por esse momento difícil na sua vida. Olha pra mim um tempão, assim. Ah, te tomar no cão. O Rodrigo é assim, ó. Quando na cabeça... Já entendi. Quando na cabeça dele tá todo mundo sendo burro e não percebe, ele fica completamente... Caralho, eu vou ter que trocar de roupa. Tipo assim, na cabeça dele foi. Se a gente faz esse programa e não precisa do convidado, e é de novo a mesma coisa, por que que já não grava duas vezes a mesma coisa? Ele tava falando isso o tempo todo, o tempo todo. Aí eu falei, é porque troca as pessoas na plateia, tá ligado, mano? E as pessoas que tão na plateia queriam ver, mano, a gente fazendo o jogo. Ele, ah, troca a plateia? Falei, é. Então é bom nós trocar. Ele precisar de alguma coisa que justifique, tá ligado, mano? Qual que é o tema de hoje, Vitor Amar? Mimado. Qual que é o tema de hoje? Porra, é... Por favor, eu quero que você faça o episódio de hoje todo imitando o Rodrigo Marques. Qual que era, meu? Sinceridade. Sinceridade. Pronto, já foi sincero logo. Foi sincero. Foi sincero. Começou sendo sincero, pô. Comecei sendo sincero. Sinceridade é bom. Eu já... Tinha o Super Sincero no Fantástico, tu lembra? Nossa, eu gostava muito. Sincero. Eu lembro disso. Era o Luiz Fernando Guimarães. Eu lembro disso, pô. Ah, era. Agora eu lembrei. Caralho. Do... Dos normais, né? O famoso. Sim, sim. Não lembro do Super Sincero. Vamos procurar no YouTube? Bom, pode ser. A gente tá trabalhando agora. Então, sendo sincero. Sendo sincero. Vai. Por favor. Como é que cada um de vocês queria terminar o dia de hoje de vocês? Assim, depois das obrigações de trabalho, qual é a primeira coisa que cada um quer fazer? Sendo sincero, hein? Caraca, cara do moleque. Rapaz, rapaz. Cara, sabe quem? Gostei que ele ficou bem assim, ó. É. Não é? Cara, eu odeio hoje pra caralho. Eu amei. Tu tá com muito tesão, tipo... Opa! Cara... É, isso deve ser o último dia. Quando ele fala de tesão, ele começa a ficar vermelho. Sabe quando é assim? O que é? Porque tá bombeando. O cara já tá um tempão, sempre que deve estar num período lá que não tá. Tá complicado. E aí, nesse último dia, vai me perguntar doidaraço. Nossa. Nossa. Chega a manteiga derrete. Eita. E você, Tiagão? Ó, se eu pudesse, no final do dia de hoje, não tá com essa dor desgraçada na lombar, ia ser ótimo. Tá com dor na lombar? Sabe do quê? Essa pé que ia ia pra cá, essa pé que ia ia pra lá. Vai escondendo vocês, então. Vai escondendo vocês. Legal. Caralho, aí sim. Caralho. Caralho, olha o que o menino da puta fez. Ele quer me matar. Caralho, parece que ele tava enfiando a mão, assim, no cu do Tiago. Fazendo um maionete. Cara, do nada. Bonecão do Amar. Não, de verdade, do nada, mano. Não sei se você já sentiu essa porra. Moleque, às vezes, de treino, de academia, esses bagulhos, às vezes dá uma zoada nas costas. Só que você fica assim, caralho, dá uma zoada. Um dia, dois. Caralho, tá indo pra quarta semana, meu irmão. Que tá, tipo assim. Caralho. Me incomodando de um jeito absurdo. E aí, tô indo no Quiro, pá, certinho, que o Alan é meu parceiro. E aí, ele já tá me falando tudo certinho, tá ligado? Agora, me indicou pra ir pro hospital, viado. É, aí quando o cara fala, acho que é melhor tudo. Não, tipo assim, mano. Pra andar tá ruim, pra entrar no carro tá ruim, tá ligado? Sentado aqui agora, tem que ficar com a postura. É, porque, de certa forma, o quiroprato, ele não é o médico. Ele só der um, quebra a cor. É, não, mas é por causa que ele é fisioterapeuta também. Ah, pode crer. Ele é de renalto, cara. Pra senhora da saúde, então. É, muito obrigado. Uma sala de palmas, Vitor Amar, Sérgio Sérgio. Muito obrigado, hein, meu irmão. Me senti melhor aqui agora. São os dedos mágicos. É, se eu pudesse conseguir dormir de boa também, ia ser da hora. Da hora, mano. Porque aqui tá fazendo um barulho desgraçado, de madrugada, mano. Tá, não tá, pô. Eu moro ao lado do Venturão aqui. E, cara, é obra de manhã, de tarde, de noite. Os caras ficam com a broca assim, ó. Apontou. 7,59. 8 horas. Foda-se. 8 horas em pontos, cara, começa, mano. O prédio do meu lado, eu fico puto, sincero, eu até reclamei esses dias lá no Stories. O que acontece? Eu moro aqui, do seu lado ali, aqui nessa rua, não vamos falar o nome. Moro, tem 6 anos aqui. E, pô, na minha janelinha, só uma janelinha que é a única que pega o sol direto, assim. Um sol direto, direto. Uma janelinha dessa finura, desse tamanho. E aí, tinha o quê? Dois estacionamentos lá. Eu ficava lá olhando estacionamento, gente passando na rua. Eu via tudo lá. Subiu. Agora, começou a subir dois prédios. Agora é dois prédios. Cara, sábado, 7 da manhã, os caras tão lá. E ruma lá. E, cara, os caras trabalham de madrugada. Aí chega a noite, os caras tão arrumando um assalto aqui na 23 de maio. Aqui na Bernadino de Campos. E aí vai pro outro lado, aí vem sirene. Galera, o dia todo, 24 horas por dia. Sirene estranha da polícia. Esse episódio é sobre sinceridade, né? Eu queria só tentar, então, em relação à sinceridade. Não, mas aí vocês não falaram o que vocês querem terminar. Não, não, mas peraí, só. É porque eu não posso perder esse gancho. Porque se é sobre sinceridade, eu queria falar da hipocrisia. De Tiago Ventura. De ter a coragem. De reclamar de barulho de madrugada pra dormir. É. Sendo que não existe. Vou falar. Vou falar. Vou falar. A gente já morou aqui. Vou falar. Vou falar. Vou falar. Vou falar. Vou falar. Eu vou falar. Por favor. Por favor. Sendo que... Fala que eu vou contar também. Todas as madrugadas. Fala que eu vou contar também. Que resolve aproveitar a vida dele. Acabou a vida desse bairro, tá? Acabou esse bairro no bairro familiar. E agora quando o Tiago Ventura quer aproveitar... Vai cachorro. Esse dia eu estava tomando banho duas horas da manhã antes de dormir. Estou escutando na janela do meu banheiro. E eu pensei, tem três andares de distância. Como é que eu estou ouvindo isso? E ele gritando, carai, que cuzão. Qual é o seu andar? O meu andar é o oitavo. Oitavo. Doido. É o Rodrigo. Não tem como. Oito, nove, dez, onze. Dá para entender pelo sotaque. E o Rodrigo pergunta quem é a culpa. Eu olho, eu consigo diferenciar quando é qual. Assim, na minha janela pela metade. Você coloca a cabeça assim, se for daqui é o Rodrigo, se for daqui sou eu. Exatamente. O cheiro é igual. Mas o barulho mútuo. Tu mora exatamente no meio dos dois. É. Impressionante. Está um sanduíche de transas. Muito bom. Mas tu acha que tem que ser sincero? Tipo assim, esse negócio de se vierem reclamar, por exemplo, de barulho. Tipo assim, mano, as vezes o cara está transando, está fazendo um barulho. Não sei se tu fala para a pessoa que está transando. Tipo, tu vai reclamar de um vizinho. Eu acho que só fala do barulho, mas não fala do quê, né? É, tu não vai reclamar para um vizinho. Mano, tu está transando. Tem que ser muito chato para reclamar de alguém. Você sabia que na primeira semana do apartamento antigo, da época que o Nil era casado, eles receberam uma notificação sobre a reprodução alta de coisas inadequadas, tá ligado? Caralho, isso era tipo... É, tipo assim, falando de gemido e de putaria. Falando de putaria que eles estavam transando forte, né? Porque imagina, o casal que acabou de ir para o apartamento pela primeira vez... Quer conhecer os cômodos. É, e aí eles receberam a notificação e fizeram um quadro. O quadro ficou na sala, assim. Aí todo mundo olha lá e falou assim... A premiação. É uma premiação da transa, achei engraçado isso. É maravilhoso, tem um quadrado isso. Ué, a galera foi completamente sincera e eles estão sendo sinceros também. Também acho, também acho. Teve algum momento na vida de vocês que vocês já precisaram ser completamente franco com alguém sincero, assim, a ponto de ser... A ponto de ser um constrangimento? Vou dar um exemplo. Término de namoro. Você precisa ser sincero. Certo, rapaziada? Se ele tá me olhando aqui, eu não entendi. Término de namoro, precisa ser sincero. Pra cobrar a dívida de alguém, haja sinceridade. Pra falar de um trabalho de uma pessoa que pediu opinião, haja sinceridade. E aí? Mas eu acho que a galera, hoje em dia, não tá acostumada com a sinceridade igual eu tava antigamente. Porque hoje em dia tu fala uma coisa sincera e a pessoa fala, nossa, porque tu tá falando assim, não, tô só sendo sincero contigo. É, pô, tô dando papo. Porque às vezes a pessoa prefere que tu vá indo pelas bordinhas pra não... Pelas bordinhas? É, pra falar, tipo, por votos e sem falar, assim, o que que é. Não é tira na cara pra não estragar o inteiro. É, pra não estragar o inteiro. Eu já recebi, isso eu faço questão de falar. Isso, pelo amor de Deus. Já recebi essa mensagem aqui, ó. Mano, o que que você acha desse meu vídeo de stand-up aqui, ó? Não acredito em receber essa mensagem. Ainda não postei. Ainda não postei. O que que você achou? Falei, tá sem graça, mano. Tá ligado? A proposta é muito foda, o que você tá dizendo é muito foda, só que não tem piada. Com relação aos seus vídeos que eu já vi, porque a gente cresceu fazendo comércio de stand-up junto. Eu até cheguei a contar o tanto de piada que você fazia nos vídeos anteriores e nos vídeos que você faz agora. E a comparação das piadas que você fazia, nesse aqui fazia mais e nesse aqui fazia menos. Então, nesse aqui eu achei que tá sem piada. Eu gosto da proposta, mas esse aqui tá sem piada. A pessoa levou tanto pro coração a ponto de deturpar completamente a história e falar que ela nem tinha nem perguntado. É, então, a pessoa quer a sinceridade, mas ela não... Aquele ponto que eu falei assim, mano, ó, realmente, é, as pessoas perguntam... Cara, não fui eu que cheguei falando, tá ligado? Eu não cheguei pra você e falei assim, ô mano, tava vendo seus vídeos aí, tá assim. Não, caralho, você que veio me mostrar e me falou, o que que você acha? Veio perguntar, hein? Aí eu te falo e você fala depois pros outros. Nem sei quem é. Eu cago a regra do seu. Ah, você que pediu. Mas eu já tive algumas coisas, tipo de, 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 é, ele fala date, é uma palavra muito jovem. Pode falar, pode falar. Date com a crush dele. Não, não, a gente, tipo assim, você... Cara, eu fui rir, sabe quando... Sabe quando a geleia fala assim, ó, lau, tá ligado? A teia do meu aranha vai e volta. Não, mas tipo assim, já de, as minas, porque eu sou meio sincero às vezes com as pessoas e aí a mina não conhecei. É por isso que elas apaixonam, né? Pode ser, mas às vezes elas não estão acostumadas com esse jeito, os cois. Ué, cara, o que é isso? Estou só comentando que as pessoas apaixonam. Ué, estou sendo sincero. Quem que apaixona? Pode falar nomes aí? Não, obrigada. Não, não, não. É só pra ser sincero. Pronto, não. Vai arregar no episódio de sinceridade? Não, é que eu ia mandar um abraço pra... 50, eu tô edita, viu? Ué, agora é edita? Tá ligado? Não, quando é... Não, quando é que eu ia buscar mais nomes. Agora eu uso CapCut. Agora coloca mais nomes. Acho que não tem que editar, não. Acho que não tem que editar, não. A gente não falou nada demais. Não, então põe a lista inteira também. A gente só citou o nome aqui, ué. A gente só citou o nome aqui. A gente citou tudo. Se a gente não sobra no porteiro do Luca, ele fala... Viado, ó. Essa semana aqui, eu tenho isso aqui, ó. É perigoso, meu rapaz. Não, mas é de ser meio sincero às vezes com as pessoas que não estão acostumadas assim. Tipo assim, a mina vai falar... Ah, vamos fazer não sei o que. Puta, fala, eu não tô afim. Nossa, mas olha só o jeito que tu responde. Fala, eu não tô afim de fazer o negócio. Eu tava conversando com o Polcabandes isso daí, e ele falou que isso daí, na verdade, é o brasileiro. Ele falou, mano... É, porque tu mesmo falou que o pessoal de Portugal é mais sincerão, assim, né? São literais, assim. Porra, cara, vai ter um churrasco lá na minha casa, vamos ir? Não. Hoje não dá. Porra. Por que não dá? Ele falou, cara, por que não dá, pô? Se desse, eu falava. Vamos. O brasileiro quer saber, mas por quê? Fiz alguma coisa? É que a gente sempre, a gente é acostumado a justificar. Porque a gente é criado com o porquê que você fez isso? O que que aconteceu? Por que que você não me avisou quando você chegou? Lá fora não tem, tipo assim, ó. Tanto que o brasileiro, se eu não me engano, é um dos que mais ficam com os pais. Tipo assim, muito tempo morando com os pais, tá ligado? É, às vezes fica meio... Lá, na gringa, deu 18, mete macha, viado. Pelo amor de Deus, eu já te fiz. Mas esse é estilo indígena aqui da América Latina, tá ligado? Que a galera sempre cresceu junto. Mas acho que é um bagulho também, que esse bagulho aí de se justificar é mais ser pobre mesmo. Porque a gente é um país pobre também. Pobre, às vezes, fez nada de errado. Vai embora, ô, desculpa qualquer coisa. É, já vai se explicando. Repara bagunça. É verdade. Tem tudo isso. Mas eu acho que a gente devia... Desculpa, quando você é sincero em uma parada, tipo assim, a pessoa já tem esse negócio de se sentir deslocada, né? Será que eu fiz alguma coisa? Você ainda fala alguma coisa e a pessoa já tem, por crescimento, já se sentir meio excluidão. Aí a pessoa leva pro coração, pô. É, mas eu acho que a gente devia normalizar esse bagulho de ser mais sincero, tá ligado? Tipo, eu tava vendo uns vídeos do... Teve um vídeo, um Reels, que acabou caindo na minha timeline, que era bem isso mesmo, tá ligado? A mina falando de, tipo, ah, a pessoa vai na tua casa, e chega lá, interfona, e fala, ah, a gente veio te visitar. E a mina fala, não, mano, não quero. Não quero visita. Ah, não, mas por que não? Porque não quero, mano. Não tô afim de visita. E aí, tipo, isso é um problema muito grande, porque as pessoas ficam vendo um problema que às vezes não tem, tá ligado? E a pessoa só não quer os bagulhos, mano. É, tipo assim, esse eu acho até fácil de resolver, tá ligado? Porque eu já falei não pra uma visita também. E, mano, tá ligado? Tiago vim te trazer um tabuleiro de xadrez. No meio da pandemia. No meio da pandemia, o senhor Serginho Salles resolve ir aqui na minha casa. No meio da pandemia, mano, não sabia nem o que tava acontecendo, tá ligado? Tipo, a Bruna Louise tava passando pra cá, pra porra toda, a menina falou assim, mano, não vou nem, né, ir pra rua. Pelo menos nessa semana, todo mundo já chegou. Rodrigo nem subiu mais, ficou todo mundo aqui, pô. Ficou de boa, tá ligado? Só nós, isolados, já tinha certeza que tá todo mundo relaxado. Porra, porra. Quinze dias de pandemia explodida, meu irmão. Chega o Serginho com xadrez, sem máscara. E aí, Tiagão, vim aí jogar um xadrez, pô, aproveitar e assistir as paradas aí. Falei, Sérgio, Sérgio, desculpa, meu irmão, mano. Sérgio. Sérgio é foda. Ô, Sérgio, Sérgio. Não, Sérgio, e aí ele falou assim, pô, eu tava na dúvida se eu ouvia, cara. Falei, caralho, Sérgio, mano, mas é que é pandemia, mano, não tem como você vir me visitar. Pô, mas maneiro, porque tipo assim, a intenção dele não era ruim, você foi sincero, ele também falou, ah, eu pensei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não foi uma conversa chata, tá ligado, foi uma conversa suave, mas é por causa que também a gente tá... Porque ele podia ter ficado assim, pô, Tiagão, eu fiz alguma coisa pra você, Tiagão? Se fala muito da pessoa que não entende, mas também a gente precisa falar da dificuldade que é ser sincero, tá ligado, mano? Tipo, tem gente que tem um pouco de dificuldade de falar, não, eu sou uma pessoa dessa, tá ligado? Eu também, entendi. Tipo assim, é... Mas tô melhorando. É tipo, não, antigamente era muito pior. É. Eu era um moleque que tinha um carro lá no Taboão da Serra. Aí não dava. O cara tinha que levar todo mundo. Todo mundo, meu irmão. Vai tomar no cu. Tipo assim, ó, um moleque fala assim, ah, mano, é que você vai ficar mais tarde pra eu ir embora, tá ligado? Aí tu já começa a pensar, vai dar regalo em direto. Aí eu fico aí, leva depois, tá ligado? Só que é longeão, mano. E logo depois que tu fala, tá a cara de arrependimento, né? É, tipo, mano, por causa que assim, ó, tem gente que gosta de dirigir, mano. Não é só porque eu tenho um carro que eu gosto de dirigir, tá ligado, mano? Tipo assim, ó, eu tinha o carro porque era necessidade, mano. Tanto que eu sempre fui um dos caras muito mão de vaca até chegar no meu objetivo, tá ligado? Mas depois eu tô mais relaxado. Mas o meu carro, ele foi extremamente importante pra ir até o metrô. Por causa que do Taboão até a Estação Butantã é uma cota. E o carro me adiantava um lado, tá ligado? Eu já sou um cara meio atrasado. E aí o metrô adiantava do lado do caralho. Eu parava o carro e não gastava mais nada. Não ficava no trânsito e ia de metrô. Voltava com o metrô, pegava o meu carrinho, ó. Papo de, porra, oito, nove, dez minutos. Tava em casa. Sempre que eu morava, eu tinha que pegar um busão e o metrô, tá ligado, Santiago? Bom, a gente queria saber qual que é as coisas mais sinceras que você já teve que falar ou que você já teve que ouvir, tá bom? Essa mesa aqui serve pra gente sempre estar trocando uma ideia. Então, por favor, sejam sinceros e deixem a porra do like. Vai. Fala isso, Santiago. Yes.